Quando eu olho em minha volta, onde quer que esteja, eu sinto a solidão. Vivo nesse desespero, e você não vem porque razão, minha vida está perdida, já não sei pra onde eu devo caminhar. E o meu tempo eu sei é pouco, é preciso amor lhe encontrar, lhe encontrar. Lhe encontrar, lhe encontrar, lhe encontrar, lhe encontrar. Lhe encontrar, lhe encontrar, lhe encontrar. Lhe encontrar, lhe encontrar. Só agora eu entendo, que não posso nunca, nunca lhe deixar. Cada instante eu vou morrendo, é preciso amor lhe encontrar. Lhe encontrar, lhe encontrar, lhe encontrar. Lhe encontrar, lhe encontrar. Lhe encontrar, lhe encontrar. Lhe encontrar, lhe encontrar. Minha vida está perdida, já não sei pra onde eu devo caminhar. E o meu tempo eu sei é pouco, é preciso amor lhe encontrar. Lhe encontrar, lhe encontrar. Lhe encontrar, lhe encontrar. Lhe encontrar, lhe encontrar. É isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado. Música de Roberto Carlos, Preciso Encontrar. Venha, venha para o Monte Quêmio. É a Rádio Monte Quêmio Eu Vivo. A Rádio Monte Quêmio Eu Vivo.